Quando as eleições de 2022 acabaram, eu vi Marcel Van Raten alavancar o Zema. Foram promovidos encontros com o Partido Novo e em um deles, Marcel chegou a chamar Zema de presidente. E o que a direita bolsonarista estava fazendo neste período? A direita bolsonarista estava dizendo, não sobe a rampa, referindo-se a Lula. Bora exército, Lula morreu e quem está aí é um sósia. E coisas desse já é isso. Desde o término das eleições, não houve por parte dos deputados e dos movimentos em geral, o voltar a prancheta. Não houve uma preocupação em analisar os erros, em fazer autocrítica. Segundo eles, tudo foi um golpe e quase todos queriam que Jair Bolsonaro arrombasse a porta. Agora temos Zema como candidato em potencial à presidência em 2026. Tá maluca? Alguns podem pensar. Não, não estou. O Novo está fazendo o que a direita bolsonarista deveria fazer. Resolver-se internamente e emplacar o próximo candidato para 2026. Mas a direita não está preocupada em fazer trabalho de base, em instruir politicamente. Mas agora, às vésperas das eleições municipais, o quadro é influencers, amiguinhos, se tornam assessores parlamentares. E são estes que sairão candidatos. Todos da mesma patota. De alguns deputados, a ordem da vez é mostrar serviço. Gravam fiscalizações de forma midiática para passarem para o eleitor a ideia de que estamos trabalhando. Quando, na verdade, estou pensando nas prefeituras. Ou você, parlamentar, acha que só sua mãe fez filho esperto. Não há preocupação em conversar com as pessoas, em ouvir. Tudo é uma lacração do início ao fim. Enquanto isso, Zema ganha terreno. Está fácil chamar Zema e companhia de isentões. Eu até concordo. Mas o problema é que quem reclama está na internet. Só levantando hashtags, indo a palestras conservadoras, tirando foto e lançamento de filme e reclamando do Lula. Assim é fácil. Já vi Carlos Bolsonaro falar do Zema. Carlos, sua preocupação é ir em podcast da amiguinha só porque a mesma deu uma choradinha em audiência pública. Qual trabalho de base você faz no Rio de Janeiro para que a direita tenha um candidato no nível do seu pai? Desculpa. É a verdade. Não faz. Zema já adiantou que não tratará de pautas polêmicas. Armamento civil, aborto, drogas, etc. Nada disso será tratado por ele. Mas enquanto a direita bolsonarista só pensa em podcast e em emplacar amiguinhos, Zema avança. Não reclamem depois.